O projeto Pato Baja surgiu em 2012 com o objetivo de aplicar os conceitos abordados em sala de aula na prática. Recentemente, sagrou-se campeão em uma competição. Nós participamos da etapa regional da competição. Nós competimos pela SAI Brasil, que é a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade. E nesse final de semana retrasado, a gente participou da etapa regional, conquistando o título de primeira colocação geral e outros títulos dos outros subsistemas. Cerca de 20 alunos participaram da confecção do protótipo, envolvendo os cursos de Engenharia Mecânica, de Computação, Elétrica e o curso de Administração da UTF-PR de Pato Branco. Depois de um ano de muito trabalho e esforço, o resultado foi este. Esse protótipo, na verdade, é mais voltado para um off-road, alguma coisa mais pesada, fora de estrada. Então, a gente conta bastante com uma suspensão que tenha que ler o terreno, ler diferentes elevações de terreno muito agressivas. Ele tem que ser um carro muito ágil. Então, por isso do formato dele, dele ser tão curto, pequeno, apertado, nessa mesma pegada da agilidade, a gente também não trabalha com um diferencial. Então, ele trabalha com uma tração bloqueada na traseira, o que faz com que ele ajude a jogar a traseira. Então, que ele consiga ter um raio de curva muito pequeno, para ter uma manobrabilidade maior e conseguir sair de lugares apertados, ter uma excelente manobrabilidade no seu percurso. Foram três dias de prova. O primeiro, marcado pela avaliação de segurança do protótipo. No segundo dia, questões técnicas, tração, suspensão do veículo e outros itens foram analisados. Já no último dia de competição, foi realizada a prova de confiabilidade, em que o piloto precisou ficar rodando quatro horas seguidas com o exemplar. A garantia da primeira colocação ao final da competição contou com a ajuda de muitos parceiros. Gostaria de agradecer primeiramente ao TFPR por estar ajudando a gente. Dentre outros parceiros, a gente deixa o nosso agradecimento especial a vocês, por ter contribuído por toda a parte do nosso protótipo que a gente atua atualmente na competição.